Pessoal, hoje nós vamos falar sobre os sólidos moleculares. O que são sólidos moleculares? São sólidos formados por ligações covalentes, por moléculas pequenas que vão se unir por interações intermoleculares. Então, esse tipo de sólido, ele está muito relacionado com o tipo de interação intermolecular que nós temos. Sempre que nós temos moléculas, tá legal? Nós vamos ter que sempre analisar as interações intermoleculares, porque é isso que vai refletir na propriedade desses compostos. Então, vamos lá. Aqui, só para a gente lembrar um pouquinho, eu coloquei alguns tipos das interações intermoleculares, tá legal? Mas, se vocês tiverem dificuldade, nós temos aula aí no canal específica de interações intermoleculares, no qual vocês vão ver tudo isso que eu estou falando agora com mais detalhes. O objetivo agora é só fazer, na realidade, um resumo para que a gente possa se situar um pouquinho e discutir alguns exemplos que eu coloquei para vocês aqui, tá bom? Aqui vocês têm a tabela periódica mostrando como que varia a eletronegatividade, tá bom? Então, o que é a eletronegatividade? É a tendência que um elemento tem de ganhar elétrons. Os gases nobres, que são essa última coluna que está representada em vermelho, não apresentam eletronegatividade, porque não realizam ligações químicas. As ligações químicas estão relacionadas com a tendência, né, com ganho ou perca de elétrons, portanto, eles não apresentam eletronegatividade. Se a gente considerar no mesmo grupo da tabela periódica, a eletronegatividade, ela aumenta de baixo para cima. Por quê? A eletronegatividade, ela é uma tendência de ganhar elétrons, então ela está relacionada com o quê? Com uma força de atração positiva, né, que vai atrair esse elétron, que vem do núcleo. Quanto menor for o raio, ou seja, quanto menos níveis de energia o elemento apresentar, quanto menor a distância do núcleo do seu último nível de energia, maior vai ser a intensidade dessa força. Então, por isso, aumenta de baixo para cima, né? Quanto mais para baixo da tabela periódica, maior o número de camadas de nível de energia, mais o volumoso vai ser o átomo, maior vai ser o raio. Tá legal? Agora, quando nós temos elementos no mesmo nível de energia, ou seja, apresentam o mesmo número de camadas de nível de energia, a principal mudança entre eles é o número de prótons no núcleo, a carga nuclear efetiva. Então, a distância, o raio não muda muito, porque tem o mesmo número de níveis de energia. Só que a carga nuclear efetiva, quanto maior ela for, maior vai ser essa atração por elétrons. Ou seja, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Se nós considerarmos o sentido dessas setas, o elemento mais eletronegativo é o flúor, que é o que vai estar localizado onde eu estou com a seta aqui, tá bom? Onde eu estou com a seta. Tudo isso, pessoal, é um resumo. Depois vocês entram lá no canal, procuram lá interações entre moleculares, que vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui com mais detalhes, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? No caso do oxigênio e do CO2, eles são gases à temperatura ambiente. Se eles são gases, significa o quê? Que as interações intermoleculares que são presentes nessas substâncias são fracas. Porque lembra que nós conversamos ontem, o que é o material no estado sólido? É o material que ele está organizado, e essa organização é caracterizada pelas forças de atração que existem entre essas espécies. Então, se eu tenho espécies químicas, que nas condições ambiente, elas existem no estado gasoso, significa que essas forças de atração são relativamente fracas, ok? Muito mais fracas do que no estado sólido. E por que são fracas, né? Vamos entender. Tanto no caso do oxigênio e no caso do CO2, são fracas, mas por questões diferentes. No oxigênio, nós temos dois elementos iguais ligados. Então, a eletronegatividade é a mesma, porque a eletronegatividade dos dois elementos que estão unidos para formar a molécula é a mesma. Então, consequentemente, os elétrons que estão sendo compartilhados para formar a ligação, eles ficam alocados exatamente na mesma distância entre esses dois átomos de oxigênio. Então, a distribuição da carga na molécula é uniforme. Consequentemente, a molécula vai ser apolar. Toda molécula que apresenta elementos iguais ligados entre si são apolares. No caso do CO2, aqui já é um pouquinho diferente. Nós temos uma molécula com uma geometria linear, tá legal? O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, consequentemente, os elétrons que estão sendo compartilhados na ligação ficam mais próximos do oxigênio. Então, nós temos uma carga parcial negativa, onde está o oxigênio e onde está o carbono, uma carga parcial positiva. E nós temos duas ligações. A molécula é simétrica, né? Do outro lado, nós temos a mesma situação. Então, eu tenho uma força elétrica que está em que sentido? Está indo do carbono para o oxigênio. E do outro lado, uma outra força elétrica no sentido contrário, indo do carbono para o oxigênio. Então, são forças de mesma intensidade, porém em direção contrária. Por isso, essas forças, elas se anulam, né? Se eu levar em consideração, eu estou segurando aqui um objeto, por que ele não cai? Porque a minha mão está exercendo a mesma força, que é a força da gravidade, porém em direção contrária, né? Quanto a minha mão puxa para cima com a mesma intensidade, a gravidade para baixo, com isso o objeto não se desloca, a resultante é zero. Então, no caso do CO2, existem ligações polares, mas essas ligações são anuladas. Então, a molécula, ela vai ser apolar. No caso da água, a molécula apresenta uma geometria angular. E aí, nós temos uma maior eletronegatividade para o oxigênio. Então, os elétrons que fazem parte da ligação, eles ficam mais alocados para o átomo de oxigênio. Então, cria-se uma carga parcial negativa nos oxigênios e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Devido a essa geometria angular na água, tudo bem? Esses vetores não se anulam e a força resultante vai ser diferente de zero. Então, para a gente verificar se uma molécula é polar ou apolar, o que a gente precisa definir? A diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes, esse é um ponto importante, tá bom? E a geometria. Então, essas são duas coisas que nós precisamos ter para determinar se uma molécula vai ser apolar ou polar. Feito isso, nós temos alguns tipos de interações intermoleculares que são forças de atrações existentes entre as moléculas. E eu não coloquei todas aqui, mas eu coloquei algumas que são interessantes para nós entendermos os materiais sólidos que são formados por moléculas, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui, eu não coloquei todas não, tá? Quando nós temos moléculas polares, a água é um exemplo clássico disso, nós temos um tipo de força que nós chamamos de dipolo-dipolo. É um tipo de interação existente entre moléculas que são polares. Então, aqui vocês podem observar como que a água se organiza no estado sólido. Nós temos uma carga parcial negativa no átomo de oxigênio e uma carga parcial positiva nos átomos de hidrogênio. Então, essas moléculas começam a se atrair e elas vão se alinhando, formando esses hexágonos aqui, tá bom? Então, o gelo, a neve, vamos dizer, que é a formação natural do gelo, as moléculas de água vão estar agrupadas dessa forma. E esse agrupamento está relacionado com a geometria da molécula e com o tipo de interação que existe entre as moléculas. Então, esses materiais vão se alinhando. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um cristal de gelo, de neve, de verdade, mas ele tem um formato muito semelhante de um hexágono, porque está relacionado com a maneira como essas moléculas se organizam. E essa organização depende das interações intermoleculares. Então, esse seria o alinhamento das moléculas de água que levariam à formação da água no estado sólido, né? Essa estrutura hexagonal, tá bom? E aqui eu também coloquei mais dois tipos de interações para a gente entender um pouquinho, que são as forças de London ou de Van der Waals ou forças de dispersão. Então, vocês encontram isso com vários nomes diferentes, tá legal? Esse tipo de força de London é um tipo de interação intermolecular existente quando nós temos moléculas apolares. São só moléculas apolares que apresentam esse tipo de interação? Não. Todas as moléculas vão apresentar as forças de London, mas elas são o único tipo de força intermolecular existente nas moléculas apolares, tá bom? O que é essa interação de London? Vamos supor, pessoal, que nós temos duas moléculas, vamos imaginar um gás, tá bom? Pode ser oxigênio, nitrogênio, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho nitrogênio em um cilindro, ok? O nitrogênio é apolar e aqui nós temos essas bolinhas aqui que estão representando cada uma uma molécula de nitrogênio. Quando essas moléculas, vamos supor que eu apliquei pressão nesse cilindro, então eu estou comprimindo essas moléculas no cilindro. Se eu estou comprimindo essas moléculas, eu estou forçando que essas moléculas entrem em contato entre si. Forçadamente elas vão entrar em contato, tá? Então, essas duas moléculas são apolares e elas vão se chocar. Quando essas moléculas se chocarem, nós temos um fenômeno que é muito semelhante ao que eu havia comentado agora há pouco, que é a polarizabilidade, que é a distorção da nuvem eletrônica. Se eu considerar o átomo, a molécula, como essa esfera, existem elétrons nessa molécula. Quando essa molécula se choca com uma molécula vizinha, esses elétrons se repelem. E aí o que acontece? Os elétrons que estão totalmente distribuídos nessa esfera, eles vão migrar para o lado oposto, ok? Então, os elétrons estavam todos aqui muito bem distribuídos nessa esfera. E aí eles vão migrar para o lado oposto. Então, essa região onde os elétrons ficaram alocados é uma região de carga negativa. E essa região onde os elétrons migraram, vamos dizer, de onde eles migraram, a localização original aqui deles, fica positiva porque fica deficiente de elétrons. E com isso, nós geramos cargas na molécula, né? E essa carga é decorrente de um desequilíbrio momentâneo dessa nuvem eletrônica. E aí eu gero uma força de interação fraca. E essa força de interação, ela é causada pelo choque entre essas moléculas. Então, todas as substâncias que são apolares, elas apresentam esse tipo de interação. É claro que nesse exemplo que eu dei para vocês, eu dei um exemplo de um gás, mas poderia acontecer, por exemplo, com uma molécula maior, como um óleo, uma gordura, tá? E aí, nessas moléculas, como nós temos, são moléculas grandes, a superfície de contato dessa molécula é maior, então essa distorção da nuvem eletrônica é mais significativa. Então, quanto maior for a molécula, quanto maior for a superfície de contato dessa molécula, mais esses elétrons vão se distorcer e vão gerar pequenas cargas na estrutura, tá? Toda molécula pode apresentar esse tipo de interação. Tá legal? Mesmo as moléculas que são polares, mas elas são, as moléculas que são apolares, apresentam apenas esse tipo de interação. E nós temos também as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são as forças de interação intermolecular mais fortes que existem, tá bom? E essas ligações, na realidade, elas ocorrem quando nós temos o hidrogênio combinado a um desses três elementos aqui. Fluor, oxigênio e nitrogênio. Por quê? Porque esses três elementos são muito eletronegativos e o hidrogênio é muito pouco eletronegativo. Então, nessa ligação, como esses elementos são muito eletronegativos, há um grande deslocamento dos elétrons para próximo desse elemento, criando uma carga parcial negativa. Tá legal? Onde estão esses elementos? E uma carga parcial positiva no hidrogênio. As substâncias que apresentam esse tipo de interação normalmente apresentam um ponto de ebulição maior, porque são as interações mais fortes. Como nós estamos falando de materiais sólidos, eu coloquei um exemplo aqui do nylon, que é um polímero, na realidade. Então, o nylon, se vocês observarem, as cadeias das moléculas do polímero, elas se organizam, elas se alinham por meio de negações de hidrogênio. Então, veja, aqui eu tenho um nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio. Então, esse nitrogênio, ele está carregado negativamente e o hidrogênio está positivo. E aí, ele vai atrair um oxigênio pertencente a outra molécula vizinha. E aí, essas moléculas começam a se organizando, a se alinhando, por conta da presença das ligações de hidrogênio. Então, é interessante, quando nós estudamos polímeros, por exemplo, que são materiais sólidos, formados por cadeias carbônicas enormes, e aí nós temos que lembrar que o quê? Que as moléculas que apresentam carbono e hidrogênio, a região das moléculas orgânicas que apresentam carbono e hidrogênio, praticamente nós não temos diferença de eletronegatividade. Lembram do exercício, quando nós falamos da posição do hidrogênio na tabela periódica, que a sugestão era que o hidrogênio fosse alocado na família do carbono, porque as propriedades dele é muito semelhante as propriedades periódicas desses elementos. E a eletronegatividade praticamente é a mesma. Então, moléculas que têm carbono e hidrogênio são apolares. As moléculas orgânicas, como são grandes, elas vão ter regiões polares e apolares. Então, normalmente, quando nós temos polímeros, que não apresentam nenhum grupo polar, oxigênio, nitrogênio na estrutura, a tendência é que esse material ele vai ser um material mais amorfo. O que é um material amorfo? Um material que não apresenta organização. E quando nós temos a presença de grupos polares, como oxigênio, nitrogênio, a possibilidade de realizar ligações de hidrogênio na estrutura, o material tende a ter uma cristalinidade maior. O que é um material cristalino? O material cristalino é um material que é mais organizado. E aí, para ter organização, eu preciso ter interação. Então, as ligações de hidrogênio, no nylon, na realidade, ela começa a alinhar as cadeias e isso vai conferir uma certa cristalinidade, uma certa organização para a estrutura. Não vou dizer que o material é 100% cristalino, mas promove um alinhamento dessas cadeias e isso vai refletir na propriedade dos materiais. Então, pessoal, para que a gente possa entender as propriedades dos sólidos que são formados por moléculas, as interações intermoleculares é um ponto-chave. Aqui eu falei um resumo bem breve mesmo. Se vocês tiverem interesse em aprender mais, acessem a aula que eu falei. Vou deixar depois o link aí na descrição. Mas é importante que vocês saibam isso. Aqui nós temos alguns exemplos. Como que as propriedades físicas dos sólidos dependem realmente das interações intermoleculares. Então, por exemplo, a parafina. O que é a parafina? É um material que apresenta uma cadeia carbônica longa e é praticamente um hidrocarboneto, um alcano. Um material que tem carbono e hidrogênio apenas na estrutura. Então, é um material totalmente apolar. Se apolar, as forças de interações são fracas. Ok? Então, as forças de atração intermoleculares elas são fracas. São do tipo interações de London, que é aquela distorção da nuvem eletrônica. Então, isso gera uma força muito fraca. Com isso, o material vai ser amorfo. Porque se não tem força de atração, como que ele vai se organizar e formar um material cristalino? Então, a tendência, a parafina é um material amorfo, formada por uma mistura de hidrocarbonetos que apresentam essas cadeias longas. E essas moléculas vão se organizar, ou melhor, elas vão se agrupar de uma maneira desorganizada por conta das forças intermoleculares serem fracas. E aí, como essas forças de interação são fracas, esse material ele é relativamente mole, permitindo com que essas moléculas mudem de lugar facilmente. Então, é um material muito, que apresenta uma certa rigidez. Já a sacarose, a sacarose também é um polímero, um açúcar. Essas moléculas, elas permanecem unidas por meio das ligações de hidrogênio. Então, olha quantos grupos OHs e oxigênios nós temos aqui na estrutura. E aí, por conta disso, é um material mais rígido, mais organizado do que a parafina, mas é um material também mais quebradiço. Porque quando nós temos muita carga na estrutura, à medida que nós vamos aplicando uma força nesse material, nós vamos fazer com que cargas de mesmo sinal entrem em contato e com isso nós começamos a ter forças de repulsão. Então, quando a gente tem muitos grupos OHs aí na estrutura, o material começa a ficar mais quebradiço. Tá bom?